O negócio é que eu vou fazer o direito Você tá em você, vai, porra E agora, agora, agora O meu rei, o gordo testa E agora, eu gosto de tomar Fica de cima e te colocou Fica de espalho e te colocou Fica de espalho e te colocou Não, porra, não, deixa o mal Eu não sei, vem, eu não sei Vem, 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 vem 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 Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?